E aí galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo um vídeo Tá meio estranho aqui, eu não sei o que falar Mas basicamente eu me mudei pra Tóquio Tão inspirado em Tóquio e eu tô aqui agora Faz acho que já uns 5 dias Que eu tô morando aqui e não deu pra filmar muito Porque tava o meu irmão, a minha namorada Meus pais vieram aqui e tipo Tava meio que um clima de despedida Eu não quis ficar gravando, mas E se for pela outra desculpa é que Eu também não tinha um roteador, eu esqueci de comprar um roteador Pro Wi-Fi e não dava pra eu postar De qualquer jeito, então eu decidi Dar uma pausa Mas agora a gente tá de volta Com força máxima E a câmera acabou de cair de novo Mas voltando ao que eu tava falando Agora eu tô sem nenhuma distração, sem Ninguém aqui, sem nenhuma desculpa Pra não gravar e Eu quero filmar o máximo que eu puder E trazer o melhor que eu posso pra vocês Então sem mais delongas Vamos lá, vamos parar de falar E fiquem com o vídeo de manhã que eu gravei Mas eu acho que já pra avisar Eu acho que eu tava com um pouco de sono Tinha acabado de acordar Mas não liga não Vem a casa só, tá bom? Então vai, sem mais delongas Eu vou começar Aquilo ali é uma caixa de correio Essa daqui Eles colocam as correspondências E eu pego aqui Certo? Não deu demais? Bom, aí eu coloquei esse negócio aqui Porque não tem espaço Pra eu guardar esses negócios E coisas normais Essa aqui é a minha Minha... Meus pais me deram Quando eu saí de casa Bem bonitinho Tá aqui Aí meus anéis Esse aqui é um cofre Que eu vou fazer um vídeo Tô pensando em fazer um vídeo De um negócio envolvendo esse aqui Muito louco Esperem E... Bom, essa aqui As coisas normais Máscara Chave Certo? Aí aqui tá todos os meus tênis Bem louco Certo? Bom, aí você vem aqui E já tem a cozinha Essa aqui é a minha cozinha Tipo Eu quero que vocês tenham uma noção Dá pra dar uma ideia? Acho que deu, né? Pra vocês entenderem É muito pequeno aqui Então vamos lá Aqui primeiro eu coloquei esse negócio Pra tipo Não cair Eu tenho mais espaço pra colocar Tem o ventilador Aí as coisas Tá, 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 tá Aí esse aqui é o meu forno Ele é elétrico Tipo É, ele é assim Tem que colocar uma... Tem que colocar uma panela em cima Própria Senão ele não pega É bem seguro Aí a pia Acabei de tomar café da manhã Aí as coisas aqui que eu guardo Os talheres Esses negócios aqui Coisas normais de uma casa E esse aqui é um negócio Que eu comprei no Hyakuen É tipo uma loja de um real Pra quem tá indo no Brasil E eu coloco aqui Eu coloco assim Pra eu poder colocar as coisas aqui Quando eu tô Tipo Fritando alguma coisa Aí eu passo pra cá, sabe? Ideia da minha mãe Aí Ele já veio com essa geladeirinha aqui Só que eu não uso ela Porque eu tenho uma grandona ali Vou mostrar daqui a pouco Então Aqui eu guardo as coisas Que tipo Não preciso de As coisas que não vão na geladeira Tipo granola Aí Macarrão Aí Aqui tem uma aveia Misoshiro E Aquele Esse aqui Cocoa Pra colocar Cocoa mix Eu não sei como fala Tipo Todd Nesse carro Esses negócios assim E Ah E eu vou mostrar Esse aqui É as coisas que eu uso Pra fazer o carê E tipo Cozinhar Coisas normais Aqui liga lá em cima A luz aqui E esse aqui É o ventilador Aí Esse aqui seria o negócio da geladeira Pra ligar a geladeira Certo? Aí eu abro aqui Tem as facas Os negócios Onde eu guardo As minhas panelas Os pratos Umas coisas Mais ou menos grandes Então vamos lá E Aqui Essa aqui Eu coloquei esses negócios aqui Não veio no apartamento Eu que coloquei esses aqui Também comprei no Hyakuen E Aqui eu tava guardando Os vegetais Esse tipo Tipo Batata Cenoura Essas coisas E aqui em cima Eu quero guardar as frutas Tem umas bananas ali E Essa aqui Foi a minha panela de Gohan Foi não né É a minha panela de Gohan E Eu comprei ela Não usados Eu paguei acho que 1500 É usada Mas ela tá bem bonitinha Eu achei Ela é assim Aí tipo Acho que ela tá fora da tomada É É É assim Aí eu tipo Coloco o arroz aqui dentro Eu já Acho que eu mostrei num vlog né Eu fazendo arroz Bom É assim Aí tipo Eu só escolho aqui o modo Dá pra eu fazer bolo Esses negócios Tudo E é só apertar E vindo pra cá Aqui tem a lavanderia Essa aqui é a minha máquina de lavar E essas coisas aqui Normal que eu uso no dia a dia Sabonete Tixo Eu comprei esse negócio aqui Ele é tipo uma cápsula Que já vem tudo dentro Ele é tipo uma bolha Que tipo Derrete Quando ela rela na água E já vem tudo dentro É só eu colocar Isso aqui dentro da máquina Que ela já Vem tudo Sabe Sabão Esses negócios Tudo Aí virando aqui Tem o banheiro O cagadouro Certo? Normal Banheiro normal Eu tenho Eu tenho 1,84 1,84 Eu acho Assim Aí aqui É o banheiro de tomar banho Ele é mais ou menos assim É difícil você achar um apartamento aqui em Tóquio Barato Que tenha um banheiro de você cagar e fazer xixi Separado do banheiro de tomar banho Certo? E ali é o chuveiro Normal É assim Aí eu coloquei esse negócio aqui Pra não ter que ficar limpando toda hora E eu comprei esse negócio aqui Pra colocar o shampoo Tudo Normal Certo? Então vamos lá Continuando E agora Vocês já viram metade da minha casa E agora vamos pra sala Bom, essa aqui é a sala Então aquela porta ali Liga pra cozinha Essa porta aqui liga pra cozinha Onde a gente acabou de ver É que não tinha É que não tinha muito espaço Pra eu colocar a geladeira Então eu deixei ela aqui mesmo Só que Acabou ficando bom Porque dá pra eu sentar no sofá aqui E quando eu quiser alguma coisa pra beber Eu tipo Só abro Ela ali E vou mostrar pra vocês Então eu tô assistindo alguma coisa aqui Sentei no sofá Se vocês já assistiram O vídeo durinho Do meu amigo Que eu Webdesigner Que eu postei esses dias atrás Vocês viram esse sofá No meu quarto Eu comprei esse sofá Por acho que 7 mil ienes Muito barato E ele é gigante Viu? Ele é gigante Eu peguei só 7 mil Foi tipo Um achado Milagroso E esse aqui É tipo Quando eu tô sentado no sofá Eu prendo meu celular aqui Tipo assim Pra eu assistir YouTube E qualquer coisa Tipo E essas coisas que eu tô assistindo E esse meu apartamento Ele tem 22 metros quadrados Eu acho Que eu me lembro Pra um apartamento aqui em Tóquio Até que ele é grande Considerando que ele também tem um loft lá em cima Então agora Eu vou mostrar a parte legal Que é lá em cima No meu quarto Bom Eu achei melhor eu filmar a noite Porque no meu quarto Eu não tenho televisão Aqui em cima Que eu chamo do meu quarto Não tem televisão Eu uso um projetor E tipo De manhã não fica bom Por causa da claridade Então eu deixei pra filmar aqui E eu quero mostrar pra vocês Como é aqui em cima Agora Vocês já viram lá embaixo Tá um pouco escuro agora Tipo Essa aqui é a escada Aí você sobe E é só esse espacinho aqui Tipo Deve ter o que? Uns 2 metros e meio aqui E eu coloquei a cama aqui E com essa madeira aqui embaixo Pro colchão respirar um pouquinho Tem uma mesinha aqui Pra eu estudar Básica O Mac aqui E Tipo Coisa normal Um lugar pra eu colocar A minha lâmpada Aí Ali uma luzinha E é claro Os meus livros aqui Pra tipo Quando eu for dormir Ou quando eu estiver aqui Eu dar uma Lida assim Rapidinha E Uma coisa engraçada Aqui do meu quarto É que Não tem Não tem cortina Pra esse tamanho Eu não consegui achar Cortina desse tamanho Então eu comprei um pano Numa loja E tipo Eu dobrei no meio E tô Colocando ele Usando como cortina aqui Pra vocês verem O nível Da gambiarra Que é aqui E tipo Aqui é bem baixo Eu não consigo ficar em pé Tipo Eu fico assim Assim Mas Eu gostei Tipo Parece um negócio de filme Assim Dormir aqui em cima E Eu gosto bastante E Uma coisa ruim Que eu achei A única coisa ruim Que eu achei É que no verão Isso aqui vai ser um inferno De tão quente Que vai ficar Tipo A gente tá no meio A gente tá Nem chegou aqui no verão O verão é em julho Mais ou menos Mas De manhã Já fica um calor Muito quente Aqui Aí outra coisa Também ruim É tipo Quando você acorda a noite Pra ir no banheiro Sabe Aí você tem que descer Essa escada Pra ir lá no banheiro E É um saco Mas Mas é isso Eu tô satisfeito Aqui com o meu quarto É Aí eu vou mostrar aqui Daqui a pouco Então Agora eu quero mostrar Pra vocês A parte legal Daqui de cima Que é o projetor É muito louco Vamos lá Vamos lá então O projetor Tá ligado aqui Dá pra vocês verem A tela Ela fica desse tamanho Aqui E esse é aqui Esse negócio Tá em cima Por causa do peso Eu ainda tenho que ver Fica muito pesado E ele fica caindo Pra frente Sabe E eu tenho que ver Esse negócio ainda Então Eu basicamente Ligo o cabo HD Aqui Ligo nesse negócio Aqui Pra ligar no Mac Então eu vou ligar Aqui alguma coisa No Netflix Só pra vocês Terem uma ideia E Ele passa A tela do Mac Do jeito que ela tá Então eu vou abaixar A claridade daqui E Desligar aqui E essa É a minha televisão Portátil Ele tem um carregador Mas Agora ele tá carregado Eu não preciso de carregador Dá pra levar ele Pro lugar que eu quiser E fica assim De noite É bem da hora Né Yeah É basicamente assim Que fica a noite E Além disso Eu não conectei agora Porque é muito trabalho Eu ligo o Mac O Bluetooth do Mac Aqui Nessa caixa de som Que é Bluetooth também Então tipo Fica o projetor Com o som Do Mac Com o Bluetooth Aqui Fica um bom barulhão E eu achei bem da hora E era isso que eu queria Pra mostrar pra vocês Como fica Aqui em cima A noite Vou mostrar só uma Última vez aqui Pra vocês verem É isso aí Para as pessoas que tem curiosidade De saber se você mora no Brasil Ou no Japão Tanto faz O aluguel daqui Do meu apartamento novo É 54 mil Que é considerável Um aluguel caro Para as pessoas Que moram longe de Tóquio E barato Para as pessoas Que moram em Tóquio Porque Quanto mais pro centro Você mora Mais caro Fica né E Eu tava vendo Quando eu tava procurando Apartamento Eu achei apartamento De tipo 80 mil Pela metade do tamanho Desse aqui E muito mais sujo Do que esse É um apartamento Limpo Grande E barato Assim Consideravelmente Barato E é isso O aluguel tá aí Para as pessoas Que ficaram com curiosidade E essa foi a minha casa Aqui em Tóquio Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa que eu esqueci De responder Ou falar Por favor Deixem nos comentários Ou mandem mensagem No Instagram Tanto faz pra mim Eu vou responder vocês Se inscrevam no canal Hoje é dia 3 Eu tô gravando um daily vlog Hoje Pra postar rápido O mais rápido que eu puder Mostrando a vizinhança Que eu indo nos supermercados A noite Mostrando o meu dia Aqui nessa casa nova Aqui em Tóquio E eu gostaria Que vocês assistissem Pra vocês verem Como é o meu dia a dia Só uma coisa Que eu não deixei Bem claro no vídeo Eu falei que eu tô morando Aqui em Tóquio Mas na verdade Eu moro Na divisão de Tóquio Não é bem em Tóquio É meio Kanagawa Em Tóquio Então fica um pouco longe Do centro É um ponto negativo Fica um pouco longe Da minha faculdade Dá uns 30 minutos De trem Mais ou menos E... Mas eu acho que é O único ponto Negativo assim Que eu achei Desse apartamento É barato É grande É novo Confortável Graças a Deus Que eu consegui achar Esse apartamento Então tá Eu vou deixar vocês irem Deem uma olhada no canal Se você acabou de chegar aqui Deixem qualquer coisa No comentário Dicas De como gravar Coisas que vocês já saíram ruim Tipo A imagem ficou muito escura Assim Sempre ajuda E é isso Obrigado por vocês assistirem Como sempre Tá sendo muito legal Fazer vídeo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau